O Alain se prepara para mais uma viagem para São Paulo, onde leva combustível de Mato Grosso toda semana. E para isso, ele passa pela rodovia dos imigrantes e ficou feliz de saber que esse trecho da BR-163 será duplicado. Graças a Deus, né? Mais um pedacinho que vai ficar duplicado aí para nós. O governador Mauro Mendes, junto com a Nova Rota do Oeste, assinou a ordem de serviço para a duplicação de 16,3 quilômetros no trecho de Cuiabá. Um investimento de 302 milhões de reais. E também autorizou a contratação de empresa para a duplicação de 11,8 quilômetros em Várzea Grande. Projeto belíssimo que vai resolver definitivamente esse colapso que virou esse grande gargalo logístico aqui da BR-163. Mas também da vida urbana da cidade de Várzea Grande. Cruzado de um lado para o outro, nós temos bairros já bastante povoados dos dois lados, Várzea Grande mais ao centro, bairros importantes aqui do outro lado. E nós teremos com as obras, com todos os diamantes, com todas as rotatórias, com todas as passagens de elevação, fazer que o trânsito possa fluir com naturalidade para quem passa pela BR sem causar nenhum transtorno para o cidadão que está morando dos dois lados da cidade. No total serão 28 quilômetros de duplicação aqui na rodovia dos imigrantes. Serão 16,3 quilômetros em Cuiabá e 11,8 quilômetros em Várzea Grande. Sem contar em outras melhorias, como a recuperação da pista antiga, cinco viadutos, a duplicação da ponte sobre o rio Cuiabá e também um acesso estruturado à comunidade do Bom Sucesso. Nós dividimos em dois lotes, principalmente em função do desenvolvimento de projeto. O trecho de Várzea Grande é um projeto que é um projeto antigo, Várzea Grande cresceu muito em volta da rodovia dos imigrantes e a gente precisou melhorar esse projeto para ter uma fluidez e adaptá-lo a essa nova realidade. Então hoje a gente está dando o lote 1, a ordem de serviço para iniciar as obras do que nós chamamos de lote 1, que começa aqui na ponte, em direção a Fernando Corrêa e vamos começar o processo de licitação para o lote 2, que é da ponte até o trio do Lagarto. Uma obra esperada há anos, que traz alívio para quem percorre esse trecho. Isso melhora para todos aqueles que passam por aqui, para chegar aqui nós perdemos mais de 20 minutos pelo grande fluxo que tem na avenida e o transtorno que ela está causando na vida de todos os caminhoneiros, de todos os transportadores, mas também na vida da cidade, do complexo urbano Cuiabá, Várzea Grande e nos moradores aqui de toda a região no entorno da BR-163.